Na Suíça, existe uma lei cujo é proibido dar descarga após as 10 da noite por causa do barulho. Ah, agora se a pessoa quiser cagar de madrugada, ela não pode. Tomar banho, falta de respeito danado. Se você fizer isso, pode levar uma multa até de 10 mil dólares. Tá doido, 10 mil dólares só por causa da descarga? Quem doce, pai? Que país rigoroso. Fatos bizarros que você não sabia. Se seu celular estiver travando e esquentando muito, faça isso. Vá no ícone verde aqui embaixo, vá até o final depois em mais. Se tiver um aplicativo igual a esse, apague-o agora, pois seu celular está sendo infectado com o vírus. Uai, o meu tem. Mas quem instalou esse aplicativo aqui no meu celular? Na Rússia, existem um monumento em homenagem a todos os ratos que tiveram suas vidas sacrificadas para contribuir com a ciência. Ih, rato virou pro herói agora, é? Na China, salvar uma pessoa que esteja se afogando é crime, porque isso irá interferir no destino dela. Ah, crime é não salvar. É como se você fosse o cúmplice da água, tá ligado? De tá matando. Assim, alega o governo chinês. Seu corretor sabe exatamente qual lugar você vai hoje. Comente eu vou pro e deixe ele completar e ele te dirá exatamente pra onde você vai. Eu vou pro cabare. Não é que fedazunha, sabe, me? No Egito Antigo, quando um gato morria, seus donos raspavam as sobrancelhas em sinal de luto profundo. Nossa senhora, véi, ficar sem sobrancelha ia ser esquisito demais. Mas quem sou eu pra julgar o luto de alguém também? Toda vez que você comentar Lovely com colchetes e tudo minúsculo, tem que aparecer um emoji. Se não aparecer, é bem provável que seu celular seja falsificado. Celular falsificado só porque o meu não apareceu. Você para desse linguarudo, rapaz. Eles voltam à vida por apenas cinco anos, mas o Bolsonaro volta à presidência. É, craque, eu quero aí. Tem desvantagem nenhuma nessa escolha. Ah, 11% não escolheu não, sendo que ia salvar seis vidas. Se você é muito, é bobo que você é também. Você ganha uma mamãe, mas é da segunda pessoa que aparece no ícone verde do WhatsApp e depois mais. Ô meu filho, separa com essas indecências aí, rapaz. Tem criança que me assiste também. Mas enfim, é claro que eu quero... Tem criança que me assiste não, né rapaziada? É possível. Namorar a Catarina Paulino, mas o Lula vai ficar mais eitianos no poder. Não quero não, Catarina. Tô difícil hoje, tô difícil. 89% escolheu. Mas cê zegado pra caramba também. Você obtém todo o conhecimento do universo, mas você tem que encontrar seu gêmeo de aniversário nos comentários. Dia 6 de setembro. Você pode ter o carro que quiser, mas todos serão cor de rosa. Ah, craque, eu quero aí. Cô, não tem problema não, meu filho. Usar-se com a Alisha Lemer, mas Lula sai da presidência. Lula sai da presidência? Duas benefícios, não lapada, só... Mas é claro que eu apertaria. Eu vou te seguir agora mesmo, meu filho. Quem que não quer ser abençoado todo dia? Ganhar uma viagem para a Maldiva. Não, Maldivas, eu viagem, rapaziada. Cê tá doido. Mas, você vai ter que levar a primeira pessoa que aparece. Já começou com esse trem de primeira pessoa, já comecei a não gostar do trem. Quando você clica no botão verde e depois o WhatsApp. Nossa, esse bebê que vai comigo? Claro que eu apertaria. Perder as pregas. Ou, você vai ter que curtir e comentar lá ele. Se eu curtir e comentar esse trem que dó, meu filho. Sai fora, você não viaja nem me não. Quando você apaga a luz e sai correndo, há 20% de chance de um espírito correr atrás de você. Eu sei disso, hein. E é exatamente por isso que eu saio correndo quando eu apago a luz. Fatos curiosos que você precisa saber. Você já ouvi pelo menos uma vez na sua vida o ditado O gato comeu a sua língua. Antes do ditado, eu já ouvi mesmo. O seu celular pode estar sendo rastreado. O seu celular sendo rastreado? Quem que vai querer rastrear meu celular, rapaz? Para verificar, clique no ícone verde aqui embaixo. Arraste até o final e clique em mais. Caso apareça um aplicativo amarelo com o nome Blink Flex. Aplicativo amarelo. Que que o meu não tá aparecendo nada, então? Cientistas realizaram uma tomografia computadorizada em uma estátua Buda de mais de mil anos. O exame revelou um monge mumificado dentro da estátua. Mas que é isso, bichinho? Tá vivo, gente? Endosa, p... O seu corretor lhe conhece melhor do que ninguém. Escreva, eu nunca vou. E ele lhe dirá o que você nunca vai fazer. Eu nunca vou cagar na pia. Eu nunca vou cagar na pia mesmo, não. O leite de hipopótamo fêmea é rosa. Nossa, rosinha, rosinha. Rosinha, eu gosto. Uma pessoa tem, em média, mais de 60 espécies de bactérias diferentes no umbigo. Tá doido? Só no umbigo? Imagina o corpo, então. Repreende! 20% das crianças relatam que escutam vozes. No Egito, a cor amarela é a cor do luto. Aqui no Brasil, a cor amarela é dinheiro, né não, rapaziada? Ou eu tô errado também? O Monte Everest cresce cerca de 4 milímetros por ano. Só isso? Ué? Ah, não, o Egito é o maior do mundo, então não tem problema também, né? Escrever seus pensamentos reduz o estresse. Reduz o estresse? Meu, não é estressado, eu não sou. Como os memes estão hoje em dia? Parte 1. Comigo não. Porque se você mexer comigo... Mano, vem pra essa menina rachar meu pico, velho. Tá mexendo com a casa de maribondo. E comigo é assim. Pau é pau, pedra é pedra e uricuri é coco verde. Então toma cuidado com quem você está mexendo, porque aqui tem café no bule. Nossa, bebê! Nossa, bebê! Nossa, mas ficou uma gatinha, rapaziada. Com todo respeito, é claro... Mano, eu usava muita figurinha dessa tal de Duda do deboche aí, velho, de verdade. Nossa, bebê! Solteira gatinha! Olha que milagre! Agora eu sou baterista da igreja. Olha o que Deus faz na vida da gente, desse eu lembro, desse eu lembro. Olha o que Deus faz na vida da gente! Aquele é uma criança! Eu não era nada, só era! Só era! Só era em mundo da igreja também, né? Agora eu sou baterista. É, menina, é baterista, filho. Olha o que Deus faz na gente, né? Olha o que Deus faz na gente, né? Olha o que Deus faz em você e eu e todo mundo que me... Ô, filho, mano. Ó, tá com cara de empresário, homem, hoje em dia. No Japão, eles não contratam pessoas para limpar a escola. Os próprios alunos fazem a limpeza antes de ir para casa. Ó, tá doida aí? E piscola por si só já é traumatizante. Os coitadinhos têm que limpar ela ainda. Bando de sem vergonha. Fatos curiosos que podem te assustar. Cientistas realizaram uma tomografia computadorizada em uma estátua Buda de mais de mil anos. O exame revelou um monge mumificado dentro da estátua. E daí eu já tinha visto, já esse Buda aí é meu tio, ele é meu tio. Se seu celular estiver com lags e travando muito, faça isso agora. Vá no ícone verde aqui embaixo, vá até o final depois em mais. Se tiver um aplicativo igual a esse, você deve apagá-lo imediatamente. Ué, meu tem aplicativo, nem eu não, e tá travando a mesma coisa. Como é que você me responde, sim, tá? Pois significa que seu celular está sendo rastreado. Na Suíça, os banheiros públicos utilizam uma luz azul para que os usuários de drogas não consigam encontrar as veias do braço. Aí cê se põe. Seu corretor sabe exatamente aonde você vai hoje. Comente eu vou ao e deixe ele completar e ele te dirá exatamente pra onde você vai. Eu vou ao banheiro. Mas todo dia eu vou no banheiro mesmo, é isso? Não é novidade, não? Há uma praia nas Maldivas que parece se transformar em um oceano de estrelas à noite, graças a plânctons brilhantes. Nossa, bebê... Toda vez que você comentar awkward com colchetes e tudo minúsculo tem que aparecer um emoji. Se não aparecer é bem provável que seu celular seja falsificado, boa sorte. O celular falsificado só porque o meu não apareceu. Essa língua sua tá bem comprida, hein, rapaz? Famosos que não acreditam em Deus. E o último vai te deixar muito triste. Primeiro temos Morgan Freeman. O ator americano é ferrenho defensor da ciência e diz que não aceita o conceito religioso de paraíso após a morte. Ele afirma que começou a ter essa ideia sobre Deus há 13 anos. Curiosamente, Morgan Freeman interpretou Deus no filme Todo Poderoso em 2003 ao lado de Jim Carrey, Fábio Porchat. Não, mas isso daí já é de se esperar já, ué. Daí já é de se esperar já também pelas atitudes de... O ator e apresentador carioca já disse que gosta de ler sobre Deus, mas considera que todas as histórias sobre Deus sejam lendas e ele declarou que não acredita em Deus e desaprova o envolvimento de religião com política. Daniel Radcliffe. Lá, Harry Potter não acredita em Deus. Mas vai acreditar mesmo, não, ué? O mundo que o cara vive, o cara pega uma varinha e sai tacando poder nos... O ator britânico que cresceu no cinema como Harry Potter foi criado numa família de judeus e cristãos. Ele disse que respeita os religiosos, mas é ateu e se sente bem assim. Já é, então, Harry Potter. Vai lá com sua varinha mágica, então, meu filho. Vai lá com sua varinha mágica, então. Quero saber e te conhecer. Se você acredita em Deus, escreva nos comentários. Eu acredito. Se você acredita, já me segue, então, e comenta nos comentários aí. Eu acredito. Depois que os dinossauros foram extintos da Terra, surgiu uma espécie de tartaruga gigante. Ah, se não bastasse, dinossauro já sendo poderoso pra caramba, me surge tartaruga gigante aí. Elas eram grandes que podiam até mesmo comer crocodilos. Tá doido? Podia comer até crocodilo? Tem dois pais, ainda bem que esse bicho não existe mais. Fatos bizarros que você não sabia. Existe um museu em Massachusetts chamado Museu da Arte Ruim, que é dedicado a exibir as piores pinturas que são ruins demais para serem ignoradas. Tá doido? Se eu pintasse o quadro, então, minha pintura ia pra lá. Se seu celular estiver travando muito e ruim pra mexer, faça isso agora. Ah, não. Meu celular tá travando muito e eu não vou cair nesses trem, não. Toda vez vocês falam uma coisa e nunca dá certo. Vá no ícone verde aqui embaixo. Vá até o final depois em mais. Se tiver um aplicativo igual a esse, apague-o agora, pois você está sendo hackeado nesse exato momento. Ah, meu tema, eu também vou pagar nada também, não. Eu nem impusou que me hackeando, não. O restaurante dos enganos é um restaurante em Tóquio, onde todos os garçons têm Alzheimer. Você nunca sabe o que vai chegar à sua mesa. Ou nunca sabe nem se a comida vai chegar, né, rapaziada? Seu corretor sabe exatamente aonde você vai hoje. Comente, eu vou pro... Não, vou nem comentar nada não, que nem de casa eu não vou sair. E deixe ele completar e ele te dirá exatamente pra onde você vai. Não brincando, deixa eu comentar essa zoeira. Eu vou pro... Estabelecimento. Nem carro, não tem. O que eu vou fazer no estabelecimento? Em 2015, um biscoito de água e sal que sobreviveu ao naufrágio do Titanic foi vendido por 23 mil dólares. As ideias, pessoal, não tem mais o que fazer mesmo, não, bom. Equivalente a uns 150 salários mínimos. Pelo amor de Deus, agora um biscoito é considerado sobrevivente. Ah, não, já vivi de tudo mesmo, agora eu já posso morrer, hein, pá. Muita gente diria que o Dom Ramon, Seu Madruga, não teria jeito de galã. Porém, em seus trabalhos antes de Chaves, ele era visto como um homem bonito e sedutor. Ah, Seu Madruga é sedutor. Se Seu Madruga é sedutor, eu sou é Brad Pitt, então, meu filho. Fatos bizarros que você não sabia. O material mais caro do mundo é a antimatéria. Antimatéria? Que desgrama é? Que pode custar 18,6 bilhões por uma grama. 18,6 bilhão por grama? Quem dá os pão? Tem que achar a grama desse trem na rua, então. É tão destrutiva que apenas uma grama desse material pode destruir uma cidade inteira. Pedro, não quero achar esse trem também, mas não... Se seu celular estiver travando muito e ruim pra mexer, faça isso agora. Vá no ícone verde aqui embaixo, vá até o final depois em mais. Se tiver um aplicativo igual a esse, você deve apagá-lo imediatamente, pois você está sendo hackeado. O meu tem, eu apaguei, mas se meu celular não parar de travar, você vai ver comigo também, meu filho. Ao participar de um jantar com a rainha, depois que ela der sua última mordida, todos devem largar os talheres e parar de comer, inclusive os membros da família real. Uai, e só porque a rainha não tá com fome, eu tenho que parar de comer. É, falta de educação, é da parte dela, então, uai. Seu corretor sabe exatamente aonde você vai hoje. Aonde eu vou hoje? Nem de casa eu não vou sair, como é que ele tá sabendo? Comente, eu vou ao, e deixe ele completar. Eu vou ao cinema. Mas é que nem cinema, não tem... A árvore formada pela natureza, na forma de espectro, apelidada de árvore fantasma. Ela está localizada no castelo de Vezio, na Itália. Ah, e pra que que eu vou querer saber dessa árvore? Não tem utilidade nenhuma pra minha vida. Tomar banho também. Na Inglaterra, no século XX, caso um homem desejasse se separar da sua esposa, deveria levá-la a um mercado por uma corda amarrada no pescoço e vendê-la para quem desse o maior lance. Ué, tô vendendo é pouco por acaso pra fazer desse jeito? Cês viram a gente, rapaz. Dessa aí eu sabia. Coitadinho dos alunos. Vá no ícone verde aqui embaixo. Vá até o final depois em mais. Se tiver um aplicativo igual a esse, apague-o agora. Ah, toma banha, pé. Lá vem que cês mentiram logo cedo. Pois você está sendo hackeado nesse exato momento. O material mais caro do mundo é a... Antimatéria, que sei lá o quê, um sei lá o quezinho assim já pode explodir uma cidade inteira. Ah, rapaz, estudado, bebê. Antimatéria, que pode custar 18,6 bilhões por uma grama. É tão destrutiva que apenas uma grama desse material pode destruir uma cidade inteira. Seu corretor sabe exatamente qual é o seu medo. Comente, meu medo é, e deixe seu corretor completar e ele te dirá exatamente do que você tem mais medo. Eu não tenho medo de nada, não, meu filho. Como é que ele vai me dizer? Ao participar de um jantar com a rainha, depois que ela der sua última mordida, todos devem largar os talheres e parar de comer, inclusive, os membros da família real. Falta de educação do caralho. Acredite ou não, mas este homem roubou um real de um banco para que pudesse ser preso e enviado para a prisão para obter assistência médica gratuita. Uai, mas esse cara é um gênio então, uai. Ele devia se chamar, é Albert A. Fatos bizarros que você não sabia. Yasuto Mulyara, ex-Power Ranger Verde, está preso há 5 anos por usar os treinamentos da série para roubar 43 casas no Japão. Tá doido? Que ex-Power Ranger? Você tem problema de cabeça, meu filho? Se seu celular estiver com lags e travando muito, faça isso. Vá no ícone verde aqui embaixo. Meu tá não, meu celular tá de boa. Se tiver um aplicativo igual a esse, apague-o agora, pois seus dados podem estar sendo roubados. Esse é John Leck, o hacker que quebrou o código de segurança do DVD, dando início à pirataria. Ele provavelmente te fez economizar um bom dinheiro. E fez mesmo, viu? Seu corretor sabe exatamente o que aconteceu com você no passado. Comente, na minha vida passada eu, e deixe ele completar e ele te dirá exatamente o que aconteceu. Na minha vida passada eu respirava. Mas respirar, todo mundo respira. Não adianta fazer caras e bocas para um bebê de um a dois meses de nascido, pois é assim que eles te enxergam. Ó, bebê teve rupi igual eu então. Se você confessar que cometeu um crime para um padre, ele não pode contar para ninguém e terá que guardar seu segredo para a eternidade. E eu tenho certeza que isso aí já deve ter acontecido um monte de vezes. Vamos ver se você seria um bom pai. Mas é claro que eu seria. Se você abaixar o dedo cinco vezes, você seria um ótimo pai. Abaixe o dedo se você deixaria seu filho faltar à escola para assistir os jogos da Champions League. Claro que eu deixaria. Abaixe o dedo se você presentearia seu filho toda vez que ele tirasse notas boas. Cara, mas aí tá querendo demais também, hein? Aí já tá querendo demais. Abaixe o dedo se você apoiaria seu filho se descobrisse que ele tem algum dom especial. Craco, apoiaria. Craco, apoiaria, meu filho. Abaixe o dedo se você deixaria seu filho colar na casa da segunda pessoa que aparece quando você clica em compartilhar. E vai no ícone do WhatsApp. Deixa eu ver quem é essa pessoa. Deixaria, não. Essa pessoa que usa droga. Abaixe o dedo se você dá bom exemplo com suas atitudes. Uhum. Uhum. Abaixe o dedo se você deixaria sua filha namorar antes dos 18 anos de idade. Pra quê? Pra quem quer que é namorar antes dos 18 anos de idade? Pra que eu deixaria, rapaziada? Tô gastando. Tô sobre esse dedo. Abaixe o dedo se você é responsável e dedicado. Já foi. Abaixe o dedo se você é tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Não é claro que eu sou tranquilo. Abaixe o dedo se você iria jogar bola com seu filho. Abaixe o dedo se você está disposto a aprender e melhorar sempre. Quantos dedos você abaixou? Abaixei oito dedos aí. Eu sou um pai bom demais, então, meu filho... Oh, que é isso, meu filho? Calma. Preciso começar o vídeo desse jeito, não... Mas você não vai poder contar pra ninguém. Mas claro que eu não ia contar pra ninguém mesmo, aí? Se eu contasse ninguém, ia acreditar. Mas enfim, é claro que eu não ia... Recusar essa oferta. Ah, 2,99% escondeu? Ué. Mesmo 30 é disputado demais, então... Você ganha esse iate, mas a terceira pessoa que aparece no ícone verde do WhatsApp e depois mais perde um dedo. Ah, se Lula perdeu um, a terceira pessoa também é pra pe... Pertaria. Você ganha a força do Goku, mas só poderá usar para coisas malignas. Credo, meu filho, Deus me lhe fazeu mal pros outros, eu não quero não... Começou as gracinhas. Ter sua família pra sempre, mas só se você encontrar nos comentários. Alguém que esteja assistindo no mesmo minuto que você. E como que eu vou encontrar alguém que esteja assistindo no mesmo minuto que eu? Sendo que eu que tô criando esse vi... Eu vou te contar, bobo, eu vou te contar. Você se torna bem sucedido, mas vai perder todos os seus amigos. Que amigo? Que amigo que eu nunca tinha? É claro que eu quero, aí. Joga aqui no manguito do pai. Meninas levam cerca de 14 dias para se apaixonar, enquanto meninos levam 9 segundos. 9 segundos, minha filha. Eu tô achando que você tá convencida demais. Curiosidades aleatórias que você não sabia. O cabelo humano é tão forte que se todos os fios fossem amarrados juntos, os cabelos de uma cabeça poderiam suportar o peso de dois elefantes. Tá doido o peso de dois elefantes? Repreendido. O cabelo é forte demais, então. Se todas as abelhas do mundo desaparecessem, a humanidade teria apenas 4 anos para sobreviver. Ah, mas eu ia sobreviver só 4 anos por causa que um bichinho que só produz mel ia deixar de existir. Isso não faz sentido nenhum. Existe alguém que finge ser seu amigo. Alguém que finge ser meu amigo. Nem amigo eu não tenho, meu filho. Mas te odeia. É a quarta pessoa que aparece quando você clica em compartilhar e depois mais. Acredite ou não, uma gota de água que cai de uma certa altura pode atingir uma velocidade suficiente para perfurar um crânio humano. Tá doido, mas isso é uma gota d'água, hein? Não revolve calibre 12, não. Você levaria cerca de mil anos para assistir todos os vídeos que estão dentro do TikTok. Mil anos só? Achei que ia ser ma... O pulmão direito é maior do que o pulmão esquerdo. Por quê? E a resposta pra isso é simples. Isso ocorre pra acomodar melhor o coração. Se você escrever, eu vou viajar para... E deixar seu corretor completar, ele te dirá exatamente para onde você irá viajar no futuro. Eu vou viajar para... A casa da mãe do... Algumas águias são tão grandes que podem ser maiores do que um carro. Valeu, águia maior que carro. É águia ou é dragão? Quando você sonha que está caindo, é porque um anjo tentou te levar para o céu e te deixou cair. Ah, um anjo tentou me levar para o céu e me deixou cair. Nem pra fazer o trabalho de direito da mer... Fatos curiosos que você não sabia. As pessoas falam mal umas das outras o tempo todo. Hoje falaram mal de você pelas costas. Falou mal de mim pelas costas. Quem que vai perder tempo falando mal de mim? E foi a quarta pessoa que aparece quando você clica no ícone verde aqui embaixo, vai até o final e clica em mais. Não apareceu ninguém. Cadê a pessoa que está falando mal de mim? Você nunca viu um filme inteiro porque piscou os olhos várias vezes durante o filme? Valeu, Albert Einstein. Dono da razão. As baratas existem há 120 milhões de anos. Tá doido isso tudo? Inclusive antes dos dinossauros vagarem pela terra. Você tem a mesma idade que cerca de 27 milhões de pessoas. Comente a sua idade aqui embaixo e veja quais são as pessoas que têm a mesma idade que você. 19 anos. Se uma pessoa diz boa noite e depois de uma hora ela ainda está online, essa pessoa está te traindo. A pessoa está me traindo só de me dar boa noite e conversar com outra pessoa. Sendo que nem namorando com ninguém, eu não tô... O líquido vermelho que sai da carne não é sangue. Não, não é sangue não. Deve ser água então. É conhecida como mioglobina. Mioglobina? 90% das pessoas riem falsamente quando não entendem do que a outra pessoa está falando. É claro aí. Pra não deixar outra pessoa constrangida. Alguma vez você ouviu alguém chamar o seu nome, mas na realidade não havia ninguém perto de você. Agora vai falar que foi espírito que está chamando meu nome então. E se fosse alguém de outro mundo tentando chamar a sua atenção? Alguém de outro mundo tentando chamar a minha atenção. Aí você chapou. Legal hein camarada.